CORAÇÃO ANGUSTIADO Tem dias que a gente amanhece com o coração angustiado e sente na alma um abatimento inexplicável. Parece até que as dores e os sofrimentos do mundo todo recaíram sobre nós, dando-nos a impressão de que não vamos suportar, tamanha são, nesses momentos, as nossas fragilidades. Quando isso acontecer, procura não enfrentares essa situação solitariamente. Busca o apoio de uma pessoa amiga, alguém em quem realmente confias, e verás que o alívio será imediato, pois Deus usa anjos seus de carne e osso aqui na terra para, através deles, demonstrar-nos amor, afeto, atenção e carinho, sinalizando-nos que, por eles, também recebemos dádivas dos céus. Atualmente, as amizades verdadeiras estão cada vez mais escassas, porém, ainda existem algumas, por isso, devemos fazer tudo o que nos for possível a fim de preservá-las. Se hoje estás assim, faz isso e, através de uma alma querida, sentirás o abraço de Deus e a alegria retornando ao teu ser, trazendo consigo flores de fé e de esperança, perfumando e concedendo vida ao dia que prometia ser de grande escuridão, mas que, de repente, torna-se iluminado por um sorriso sincero, puro e amigo. A solidão pode até, por permissão de nosso Senhor, perdurar por algum tempo, contudo, quando recebe ordens para nos deixar, pensamentos bons começam a polvoar a nossa mente e, quando descem ao nosso coração, toda aquela angústia sufocante vai embora e nossa alma, antes fechada, triste e abatida, se abre e se expande, cantando salmos e hinos ao Criador. Então, é isso. Se estás com o coração angustiado e a alma abatida, clama a Deus e tua vida será cercada por anjos dos céus e da terra, ambos com um só intuito, provarem que Deus te ama e que sua paz sempre será o sol da justiça a iluminar todos os teus caminhos e o orvalho celeste, a ungir cada passo que dás rumo aos outeiros, onde fincarás as bandeiras confirmadoras de tuas grandes e magníficas vitórias. Música 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 Música